Como cuidar de marantas em casa? Marantas e calatéias são plantas que ganharam o coração de todos com as suas belas variedades de folhas. Existem várias espécies e que apresentam diferentes cores e desenhos maravilhosos, dispondo de uma variedade infinita para você combinar na sua decoração e no paisagismo. Neste vídeo, nós vamos ver quais são os cuidados para você cuidar desse tipo de planta em casa e também um pouco sobre a sua origem e curiosidades. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para você receber a notificação quando a gente lança conteúdo novo. Você sabia que essa planta tem o apelido de rezadeira ou de planta da oração? Isso porque durante a noite, as folhas da maranta se fecham, ficando na vertical, o que lembra o formato de duas mãos para cima, orando. Daí que vem esse nome. Isso é um mecanismo natural da planta, que acontece para ela poder proteger o miolo dela das baixas temperaturas da noite. Esse tipo de planta tem origem da América do Sul e em ambientes tropicais. São nativas de florestas, onde são encontradas sob a cobertura de folhagens e copas de árvores. Porém, elas são muito cultivadas nos jardins e também no interior das casas. Quanto à iluminação, a luz ideal para as marantas é aquela luz indireta, ou seja, uma luz filtrada. O local deve ser bem iluminado, porém, ela não deve receber luz direta nas folhas, porque isso pode acabar queimando elas e trazendo manchas e até alguns buracos. Portanto, a iluminação ideal para as marantas é a de meia sombra. Coloque ela próxima de uma janela ou de um ponto de iluminação, onde ela receba a luz mais fraca da manhã ou do fim da tarde. Ou, se ela for plantada numa área externa, coloque ela num local em que ela receba a luz filtrada da copa das árvores ou de plantas maiores do que ela. Com relação à rega, o solo delas vai ficar sempre úmido, mas nunca enxacado. Por serem de origem tropical, o local ideal para elas é aquele com bastante umidade e calor. Portanto, não é bom deixar o solo delas secar por muito tempo. Regue sempre que você perceber que a superfície dela já está levemente seca. E evite também temperaturas que fiquem abaixo dos 18 graus. O ideal é que fique entre os 18 e 24. Uma dica em relação à rega das marantas é você utilizar água filtrada. Devido a grande quantidade de químicos que são utilizados para tratar a água da torneira, alguns compostos acabam prejudicando as folhas das marantas, fazendo com que surjam algumas manchas e queimaduras nas pontas. Então, para evitar que isso aconteça, dê preferência à água filtrada, à água da chuva ou à água mole. A água mole, para quem não conhece, é aquela água que você pega diretamente da torneira e você deixa ela em um recipiente destampado de um dia para o outro, fazendo com que alguns desses químicos evaporem e deixe a água um pouquinho mais pura para você oferecer para a sua planta. Então, caso você esteja observando esse aparecimento de manchas marrons, queimaduras na ponta das folhas e não esteja identificando como algum problema que esteja relacionado a sol ou a umidade, essa pode ser a causa. Então, testa aí por alguns dias fazer a rega com a água filtrada ou com a água da chuva e vê se esse aspecto melhora. Outro ponto a se observar nas suas marantas com relação à quantidade de água é o enrolamento das folhas. As folhas da maranta, elas nascem enroladinhas e com o tempo elas vão abrindo. Mas se você perceber esse enrolamento das pontinhas dela ou dela inteira nas folhas que já estão mais velhas, isso pode ser sinal de pouca água. Então, sinta sempre a umidade da sua planta com os dedos para se certificar de que ela não está passando por períodos de seca ou que você não está oferecendo pouca água para ela. Experimente também borrifar água nas folhas dela de vez em quando. Como a gente comentou, a origem dela é um local que tem bastante umidade. Então, nos períodos mais secos, dar essa borrifada, essa lavada nas folhas pode ajudar a nivelar melhor a sua umidade do ar. Elas conseguem sim se adaptar e não vão sofrer com uma baixa umidade. O que vai fazer esse efeito nas folhas dela de ressecar e de dobrar é a inconstância da umidade. Para você garantir a umidade ideal da sua maranta, eu vou deixar aqui uma dica que você vai adorar. A dica é o vaso decor. Ele é um vaso alto e irrigável que vai deixar a sua planta com a umidade sempre perfeita por até 90 dias sem você precisar regar. Este vaso possui um sistema de raízes artificiais que atuam fazendo uma comunicação entre as raízes naturais da planta e o reservatório de água, o que faz com que a sua planta fique sempre com a umidade ideal. O reservatório de água do vaso decor é 100% vedado, impossibilitando o acesso do mosquito da dengue e de qualquer outro inseto. Sendo assim, ele é totalmente anti-dengue e é muito indicado no combate ao mosquito. O vaso decor está disponível em quatro cores diferentes e pode ser adquirido no site da Brota Company. E o melhor é que você pode adquirir ele com desconto especial. Eu vou deixar um cupom de 10% de desconto aqui na tela para você utilizar na sua compra. Quanto ao substrato, o ideal é que seja feita uma mistura de terra bem fértil, bem rica em matéria orgânica, porém que seja bem leve e drenável. Porque apesar dela gostar do substrato bem úmido, o encharcamento e a água parada ali por muito tempo pode trazer podridão e doenças às raízes dela. Uma boa adubação também é essencial para o desenvolvimento da planta. Ofereça um adubo orgânico, como o bocache ou humus de minhoca, a cada três ou seis meses e sempre que você fizer o replantio. A poda dessas plantas também não é necessária. Mas é bom você fazer aquela limpeza, removendo aquelas folhas que já estão mais secas ou aquelas que estendem com aquela aparência muito feinha, muito manchadas e muito ressecadas nas pontas. Assim você faz com que a planta foque a energia dela em gerar novas folhas e nas folhinhas que estão com aparência melhor. Como fazer a muda das marantas? A reprodução das marantas é feita através da divisão do rizoma, que são os caules subterrâneos que vão dar origem às mudas. Para você fazer a muda, basta você escolher uma planta que já esteja em um tamanho bom, saudável, livre de doenças e pragas. Então você vai remover a planta do solo, evitando ao máximo a quebra das raízes dela. Depois, basta você fazer a divisão do rizoma em quantas partes você quiser, desde que cada uma tenha uma boa quantidade ali de folhas e de raízes. Depois de separadas, é só você plantar no solo ideal e deixar um distanciamento ali de pelo menos uma palma entre cada mudinha. Lembre-se que nas primeiras semanas, é extremamente importante você garantir que a umidade da terra dessas mudinhas esteja sempre correta. As marantas e calatéias dão flores? Sim! Apesar do interesse maior dessas plantas estar na diversidade e na beleza das folhas, algumas espécies também dão belíssimas flores, como por exemplo, a maranta franjada, a calatéia truestar e a calatéia zedrina. Já outras espécies, como a maranta cinza, possam uma inflorescência que não chama muita atenção, que são espigadas e não tem uma cor muito vibrante. E elas servem mais como um meio de dissipar a semente dessa planta. Bom gente, essas foram as informações de hoje sobre as marantas e calatéias. Comenta aqui embaixo qual que é a sua variação preferida dessa planta, quantas você tem aí em casa e quais você gostaria de ter. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho pra você receber notificação toda vez que a gente lança um conteúdo novo. Eu vou ficando por aqui e eu volto no próximo vídeo com mais informações e dicas sobre jardinagem. E aí 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 E aí